Prontinho aí família, como dá para ver está aí o buraco pronto Onde eu vou começar aqui a montar a madeira, a caieira de carvão Está aqui toda a madeira já acomodadinha aqui pertinho Ainda tem mais madeira para tirar ali de dentro Mas o que eu quero mostrar a vocês aí, está aí o buraco em forma de retângulo E ele vai ter uma boca nesse canto aqui gente Tem uma aqui também, tem outra lá E tem outra aqui Essas boca é para quê? É assim, eu vou acender deste lado aqui Eu vou acender aí Eu vou acender o fogo nesse canto Aí quando queimar bem Quando tiver a gente perceber que já está queimando bastante Que o fogo está entrando para dentro da caieira inteira Eu tampo ela, eu deixo ela tampada Aí eu vou aguardar o que? Que saia fogo aqui nesse lado Quando sair fogo aqui, quando o fogo aparecer aqui também Eu vou e tampo Quando sair fogo aqui, eu vou e tampo E assim, quando sair fogo em todas as bocas a gente tampa Agora o que eu vou fazer, ó Como está dando para ver aqui Tem esses três paus, né? Esse daí na ponta, tem esse aqui no meio E tem esse outro aqui É para a gente vir organizando as madeiras dessa forma aqui, ó Né? Você tem que acomodar a madeira o mais apertadinho possível Não pode deixar buraco, não Então você vai colocando as madeiras bem organizadinhas É o que eu vou fazer agora o resto da tarde Organizar toda ela Toda essa madeira que está aqui próximo E o que tiver mais aí dentro do roçado para trazer para cá Depois que eu colocar toda essa madeira dessa forma aí A gente cobre de folha Folha verde Folha seca Tem que cobrir bem Quando eu cobre com essas folhas Eu vou colocar a terra por cima E vou estar mostrando também esse passo para vocês Mas de agora, por enquanto, é só isso Aí agora eu vou continuar a organização da madeira, né? E vou deixar vocês acompanhando aí Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.